Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compôr da Tese, mais uma sexta-feira, a gente continua acompanhando tudo o que vem acontecendo de mercado justamente para poder estar aqui e comentar, estar aqui foi gerundismo forte, sinto muito começar já assim, mas para poder comentar justamente o que está aí no radar, não temos aí assuntos propriamente muito grandes, especialmente nesse ano de ano, acho que grande parte do foco ali que a gente vê mais agressivo é justamente na questão do governo, o executivo e o Rodrigo Maia com os candidatos que ele fez questão de diluir para talvez tentar uma reeleição e que agora está meio complicado ajustar ali para ter de fato um competidor mais páreo com o Arthur Lira, que pode inclusive vir a não ser o Arthur Lira o competidor para a presidência da Câmara pelo governo, mas de qualquer forma acho que o grande ponto que a gente tem agora nesse momento, é esse desenvolvimento que a gente vai ver de cada vez mais um candidato de um lado e um candidato de outro ganhando força, comenta-se inclusive ali da possibilidade de eventualmente o governo tentar colocar a Tereza Cristina, eu acho que é prejudicial para o Ministério da Agricultura, mas novamente há uma possibilidade, então assim, o que a gente vai ver cada vez mais é justamente esse desenvolvimento dessa situação e essa é uma parte que eu acho que é bem, bem, bem importante a gente acompanhar, de qualquer forma a gente passa para as informações, notícias e por aí vai, o que a gente está no radar aí e eu acho que primeiramente é importante aquela parte chata, o que eu falo aqui, pura e simplesmente minha opinião, não é qualquer, não envolve qualquer indicação de compra, venda de qualquer ativo, meu óculos está todo desconectado aqui, então é basicamente só para lembrar isso, que é só a minha opinião, e a gente continua ali já partindo dessa questão da Câmara, que é o que deve movimentar os outros meses e semanas, até pelo menos fevereiro, deve dar uma noção, a gente comentou isso no último compão da tese, então não vou ficar estendendo porque a gente não tem propriamente muita informação nova. O que eu vi nessa semana foi basicamente como se fosse uma curadoria de várias coisas que a gente falou durante as teses, que estão pegando especificamente as empresas presentes no portfólio, aí a gente vê a Engie que conseguiu reverter, eliminar, conseguiu o STJ revertendo, queimando ali, anulando, eliminar com relação ao grado azul, permitindo que ela dê continuidade àquele processo de transmissão, então acho que esse é um fator bem importante para a Engie, tinha comentado que era algo que estava sendo tocado de uma forma tranquila durante a análise do terceiro trimestre de 2020 recentemente, então casado com o que a gente vinha acompanhando, com o que vinha vendo nos vídeos da análise, a gente está tendo aí um resultado próximo daquilo, alinhado com aquilo, o Banco do Brasil e o Nubank são eleitos os melhores bancos digitais do país, o Banco do Brasil por escolha popular, não deixa de ser super positivo, o que isso tem a ver com a tese? Aquele alinhamento que a gente viu em várias análises, justamente dizendo, nas várias análises que eu fiz do Banco do Brasil, justamente dizendo, olha, eles têm feito um movimento, por que Fintech não incomodava? Porque eles têm feito um movimento num direcionamento de justamente entrar ali no Banco Digital, a gente tinha acompanhado paulatinamente trimestre a trimestre o aumento mais agressivo dos clientes nativos digitais, ou seja, que já começavam com a operação na parte digital e isso daí muito, muito, muito positivo, acho que novamente alinhado, mais um ponto alinhado com mais uma análise desse terceiro trimestre, é do Banco do Brasil há mais tempo, mas mais um ponto alinhado com uma análise mais próxima, foi justamente o lançamento da Cência, a marca nova da MRV, mirando ali médio padrão, mais uma adição para aquela tese, mais uma adição para aquela operação, bem alinhado com o que a gente tem visto da operação da MRV, que vem o quê? paulatinamente mostrando qual é o caminho que eles estão tomando, para onde eles estão indo, o que eles pretendem e acho que esse tipo de movimento é super, super positivo nessa direção de preencher ali mais um pedaço do market share que eles até agora não tinham propriamente uma participação mais agressiva. Para fechar essa curadoria de acompanhamentos de tese que vem vingando, a gente viu a Fleury comprando uma rede de clínica de terapia de infusão, quimioterapia e por aí vai, e outra de oftalmologia. Por que que isso daí está casado ali com as análises que a gente fez? Porque, pô, Cassiano, se você parar para pensar, a gente já viu eles fazendo compra há bastante tempo, então não tem nada de muito diferente nessa história. Para mim tem alguma coisa diferente, porque me passa a impressão, e aí a gente não tem informação suficiente ainda, mas me passa a impressão de que aquelas operações são bem periféricas, operações de menor tamanho, operações compradas naquela ideia que a gente vem discutindo durante os vídeos da Fleury do quê? De terra arrasada. Então, tem operações que saíram da crise não tão num shape, numa situação positiva financeira ou que não está mais disposto a tocar aquela operação daquela forma devido ao susto que tomou, ao aperto que tomou durante essa operação, e aí aquilo ali acaba virando justamente presa fácil para operações de maior porte que estão capitalizadas, que é o caso da Fleury. Então, vejo essas duas compras, tanto as clínicas de oftalmologia quanto as de infusão de medicamento. Acho que, à medida que a gente tiver mais informação, a gente vai ver que aquilo ali são compras mais periféricas para ampliar o portfólio, para aumentar a operação, num momento mais de uma compra de um M&A, de um merger and acquisition, uma fusão e aquisição, mais oportunista do que propriamente algo que vai ser revolucionário para a estrutura da operação, que eu acho que está muito mais focado no marketplace, nas startups, no genômico e por aí vai. A França confirma grave surto de gripe aviária agora, essa semana, isso daí vem acompanhado do Japão perdendo um pouco do controle daquele andamento todo de como está a gripe aviária lá. A gente tem visto o quê? Focos e mais focos surgirem. Não acho que é preocupante nem nada, mas acho que é algo para a gente manter no radar ali, porque isso daí acaba afetando, especialmente nesse aumento que está tendo, nesse delta aí, nesse meio que descontrole que está tendo, a gente vê aquilo ali podendo, médio e longo prazo, afetar negativamente a oferta de proteína animal. O Real Reddor, que eu comentei ter interesse no ativo, com o IPO que começou, a ação começou a ser negociada essa semana, acho que todo mundo que não entrou com o lockup ficou bem decepcionado com o rateio, se não me engano foi de 3 e poucos por cento. Aquilo ali me fez com que nem interesse, se eu tivesse comentado no Instagram, nem interesse eu tenho em adicionar no portfólio, a menos que o preço caia consideravelmente abaixo do que foi dado, ou abaixo ou igual ali ao preço do IPO, para eu poder de fato compor uma posição ali, não tenho interesse em manter aumentando a posição, dado a subida inicial que ela teve. Então, essa é uma ação que infelizmente devido a um rateio muito baixo, muito, muito baixo. A gente não vai nem adicionar no portfólio, uma vez que deixa de ser relevante pela quantidade monetária muito pequena. Dois últimos pontos, um deles mais vinculados com, de fato, tendência de setores, outro deles mais para diversão, um deles é o que? A Fiat liberou hoje que vai ter plano de assinatura para alugar carro da marca a partir de janeiro. A gente vem comentando isso há algum tempo, a gente já viu movimentos de Volkswagen, Toyota, BMW e por aí vai, todas elas de uma forma mais específica de um lado, mais específica de outro, mas todas elas indo numa direção de justamente o que? A montadora não está mais, ela não tem condições de só fazer aquele trabalho de montadora, ela tem que buscar outras fontes de geração de caixa, de operação e aí isso daí acaba ampliando para serviços o que entra e a locação, que é um dos motivos que eu sempre comento. Não sei quando vai chegar, não sei se é agora ou depois, mas que locadora vai acabar sendo pressionada por esse movimento, a operação das locadoras está super positiva, não estou discutindo isso, mas a questão é que a gente tem visto cada vez mais paulatinamente esse tipo de movimento agora com a Fiat, que vai ter a local, se não me engano, de 12, 24, 48 meses, então assim, bem, bem, bem alinhado com aquele movimento que a gente vê. Como último fator, e aí só para de fato dar para a gente um pouquinho de... Uma curiosidade que eu achei, saiu hoje, saiu essa semana, se não me engano, dia 8, no Make Me Smart, que é um podcast do Marketplace, uma rede super positiva de podcast, e nesse podcast, eles passam aí, está aqui na descrição, eles pegam alguém que entende de fato da produção de remédio, da produção de vacina, e ele explica de uma forma lúdica, é em inglês, mas de uma forma lúdica, muito metafórica, com um robozinho, etc e tal, o como é o funcionamento de remédio, vacina e por aí vai. Então, esse movimento todo de compreensão de como funcionou primeiros remédios, de como funcionou a primeira vacina e de como é agora a mRNA, que é a de Messenger RNA, que é justamente a da Pfizer e a da Moderna, eu acho que dá uma visão muito legal, amplia o conhecimento para uma área que para a gente não é a mais comum, pelo menos para mim não era, eu já tenho acompanhado a parte mais técnica, mas eu acho que aquilo dali traz de uma forma que, mesmo que a pessoa seja muito leiga, ela consegue compreender o funcionamento dos medicamentos, agora do mRNA, do Messenger RNA, no corpo, de forma que você tenha uma clareza maior de como aquele tipo de coisa funciona, o que a gente, no momento de pandemia, podendo ter outras futuras, dá uma compreensão mais clara de qual é a chance da gente conseguir sair mais rápido ou menos rápido daquilo, acho que grande parte da queda do mercado financeiro no começo da Covid foi por uma falta de, talvez compreensão ou uma, ter visto a situação de forma muito, muito, muito extra prudente demais e com esse conhecimento de como aquele tipo de produção de medicamento, como os medicamentos funcionam, acaba dando uma noção mais clara de qual era a chance, por exemplo, teria ajudado esse tipo de explicação no começo da pandemia, porque dá uma ideia mais clara de que não, é possível a gente ter uma cura, ter uma produção de uma vacina um pouco mais antecipada, que leve menos tempo do que a gente tinha antigamente, porque a gente tem uma tecnologia ali que é considerávelmente diferente, que é justamente a ideia de que o próprio corpo produz a vacina, ao invés da gente injetar a vacina, a gente injeta as ordens para o corpo produzir a vacina, de qualquer forma, eu vou deixar que vocês vejam o podcast, que eu acho super interessante, vale a pena, fala super devagar, é super bem explicado, o inglês é bem tranquilo, para quem entende ou para quem consegue alguém que possa, talvez, gastar ali uns 10, 5 minutinhos traduzindo para vocês, vale muito, muito, muito a pena. Por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como é um detalhe, um grande abraço para todo mundo, muito, muito obrigado por todo o acompanhamento, a gente atingiu 6 mil seguidores na semana, estou super feliz, espero que continue crescendo, porque quanto mais seguidor eu tenho, mais vontade dá de continuar produzindo conteúdo. Então, um grande abraço, valeu galera!